Já é agora dia 1 do 6, às 21h30, esse jogão de bola pela Série B rodada 10, CRB e CSA, o clássico! Esse jogo que vai ser tão bom que eu quase esqueci de postar, entendeu? E amigão, não tem o que fazer, vai dar 2x1 para o CRB? Ah, se der qualquer coisa diferente disso, vocês vêm aqui e me cobram depois, que aí meu nome não é Sérgio, entendeu? E aí já coloca nos comentários, então, qual placar vai ficar esse jogo, depois você vem aqui e me cobra, vamos ver quem que acerta, amigão? Ah, aqui, já curte, compartilha nos grupos para a galera que tem que me cobrar e me segue para não ficar de fora de nenhum jogo importante, amigão! Porque se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui e aqui, verifiquem o vídeo fixado acima, junto a 321bet, melhor casa de apostas do Brasil! E é isso aí, valeu, falou! Esse jogo eu até esqueci, você é fraco demais, eu sei lá, assisto não! Você tá doido, ó? Tanto jogo bom hoje, eu vou assistir... Ah, tá gravando ainda, peraí!